Olha, vamos falar da T-Liga, porque chegou o grande momento, a grande final, a decisão da maior competição regional de Fute 7. Você, aliás, vai acompanhar todos os detalhes aqui, tá? Resenha e Sampaio Correia fazem a grande decisão. E vamos conhecer um pouco mais do espaço, a arena e, claro, dos troféus que estão em disputa. Com ela, Neila do Rego Monteiro. Tudo bem, Neila? Seja bem-vinda ao vivo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson Giordani. Boa tarde também a todo mundo que está ligado agora no Jornal do Piauí, na TV Cidade Verde. A gente que está aqui no Complexo de Resenha, justamente o palco de toda a D-Liga. E, claro, que tinha que ser também o palco da final que vai acontecer no domingo e o pessoal vai acompanhar ao vivo aqui com a gente. Agora, eu quero falar dela que está sendo muito cobiçada, né? Ela que vai estar valendo o jogo da final entre Resenha e Sampaio. Está aqui do meu lado, o troféu de campeão da D-Liga de 2024. Joelson, posso até confessar uma coisa para você? Sim. Não entendi o que você falou. Posso confessar uma coisa para você, Joelson? Ah, pode, pode sim, claro. Queria saber se eu podia confessar uma coisa para você. Estou aqui já há algum tempo admirando essa taça. Ela é grande, você está vendo, né? Fiquei com vontade de colocar ela na minha estante. Até pensei assim por uns minutos. Será que se eu levar para casa alguém vai sentir falta? O problema é que isso passou rapidamente pela minha mente, porque eu estou com dois fiscais aqui que não vão deixar de jeito nenhum eu levar ela para casa. Eu diria mais, Neila. Porque eles vão entrar em campo domingo a partir das 9h45. Neila, eu diria mais. Esses dois fiscais que estão aí do seu lado, eles passaram esses meses todos disputando essa taça. Eles vão simplesmente deixar você pegar e levar para casa desse jeito, né? Mas ela ficaria bonita na minha estante, não ficaria não, Joelson? Você tem que jogar melhor do que o que você joga. Você acha? Mas eu não vou entrar nem nesse mérito, né? Como eu não vou conseguir levar para minha casa, vocês já estão vendo aqui, ó. Eu estou com os capitães das duas equipes finalistas. O Luan da equipe do Sampaio, o Rafael Dabá da equipe do Resenha. Justamente os times que vão estar entrando em campo para essa final e para disputar essa taça. Vamos conversar então um pouquinho com eles? Porque essa final é inédita. É a primeira vez que os dois times vão se enfrentar pelo título da competição. Sampaio, primeira vez aí nessa final, já chegou até as quartas de final, acabou eliminado algumas vezes aí. Mas dessa vez conseguiu e acho que numa campanha aqui, numa temporada na verdade, que o time precisou se reinventar. A equipe que quase foi eliminada de forma precoce da Deliga, mas conseguiu inclusive bater um dos favoritos também na semifinal, que era o bendito e avançar aí, surpreendendo muita gente também aí que não apostava que o Sampaio poderia chegar a essa final. Luan, primeiro vamos falar, boa tarde, de como foi essa campanha realmente da equipe do Sampaio e esse momento para vocês. Depois de toda essa reconstrução que vocês precisaram fazer e agora, quem sabe, levar a taça da Deliga também para a coleção. Boa tarde. Boa tarde. É muito gratificante para a gente chegar nessa grande final, uma conquista inédita para a gente. Já estamos vivendo um grande momento. Agora a palavra certa é desfrutar esse momento, a grande final, contra uma grande equipe. Para mim, a principal equipe do Brasil, do Futebol 7. Eu acho que hoje o Sampaio se encontra preparado, fizemos treino no meio de semana e a gente vem para fazer história, né? Tá aí, olha, o Luan, que apesar do Sampaio estar na primeira final, já disputou o final, viu? Então, tem experiência também para ajudar a colocar em campo e ajudar a equipe do Sampaio, quem sabe, a levar essa taça. Mas, do outro lado, ó, Rafael Dabá, ele que já teve muitas finais, inclusive com o Resenha, que está em busca do hexacampeonato. Não tem muito o que a gente destacar do Resenha. É a equipe que vem chamando a atenção no cenário nacional, cenário continental, na verdade, porque é o atual campeão da Liga das Américas. Mas, ano passado, Dabá, não deu para ser hexacampeão, vou ficar aqui do lado, não deu para ser hexacampeão. Esse ano, o time tenta fazer diferente, né? E não deixar esse hexacampeonato ser adiado mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde. Desde já, eu queria parabenizar a campanha do Sampaio Corrêa. Eles vieram, estão vindo, né? Era uma crescente muito grande. A gente sabe, do lado de cá, o respeito que a gente tem pelo projeto do Sampaio Corrêa, não é de hoje. Nós já fizemos grandes confrontos, apesar de não serem finalistas, né? Então, a gente entende que é um jogo único, é um jogo atípico, é um jogo que exige respeito de ambas as partes. O Resenha vem para a quinta final dele consecutiva, né? Ano passado, como você citou, ficamos no 0x0 com os Spartanos e fomos vice-campeões na disputa de pênalti, né? O que não é, não deixa de ter êxito no nosso trabalho. E esse ano, mais uma vez, e mais uma final, como o Luan citou bem ali, a equipe do Sampaio tem vários destaques, a nossa também. Eu acho que chegou quem mereceu, né? Quem mereceu, quem prestigiou a competição. E não pode ser diferente. A gente espera que seja um grande jogo, com ambas as equipes jogando melhor o fino da bola aí. E que quem erre mais saia vitorioso. Ah, quem erre menos, né? É quem erre menos, perdão. Isso aí, quem erre menos. Tá, e então, ó, Joelson, a gente trouxe os dois aqui, vou deixar o Daba um pouco mais perto da taça também, para eles já sentirem um gostinho dessa taça de 2024 da Deliga. É a edição 10 da Deliga, um ano muito especial também por conta disso aí. O pessoal que fez muito para o food set do estado do Piauí ser destaque e ser uma das referências no food set do Brasil e no food set do continente. Os dois estão aqui pertinho, ó, já admiraram, já tiraram foto. Eu só não deixo, Joelson, o que eu indico para nenhum dos times tocar na taça. Pode não. Eu sou supersticiosa. Eu não sei se você também é, Joelson Jordani, na sua época de jogador aí, se era supersticioso ou não? Não era. Não tive essas preocupações com superstição. Agora, pode ser que por não ser supersticioso, a minha carreira tenha ido por água abaixo, né? Pode ser também. Se não, na hora dessa, eu estava disputando essa taça também. Pode ser um ponto, Joelson, por isso mesmo. Pronto, como eu sou supersticiosa, não deixo, indico. Ninguém ia tocar na taça, não toca não, fica vocês admirando aí. Mas é uma motivação para o resenha, para o Sampaio também estar aqui pertinho, ó. E domingo, 9h45 da manhã, entrar em campo aqui no Complexo de Resenha, no Campo Telão, principal campo do complexo para fazer essa final. E, claro, a gente mostrar e conhecer o campeão da Deliga 2024, principal estadual de Futset do país, que todo mundo pode acompanhar de pertinho aqui com a gente esse ano, durante os últimos meses aí. Joelson Jordani. Muito obrigado, Neila, e boa sorte aos dois capitães, que estarão em quadra, né? Ou em campo, como se costuma dizer, em relação ao Futset, tá, gente? Você acompanha tudo ao vivo aqui na Cidade Verde. Vamos colocar de novo a informação que a gente acabou de colocar na tela? O horário da partida, o confronto entre Resenha e Sampaio. Domingo, 14 de julho, 9h45 da manhã, você acompanha ao vivo na Cidade Verde, na boa imagem do Piauí. Dois grandes times de Futset do estado do Piauí, com projeção nacional chegando na grande final.